Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Hoje estamos desbravando os vinhos do Chile, principalmente do Vale Central. E principalmente porque a gente está falando da principal região ainda produtora de vinho. Aonde começa o conceito de vinho do Chile, aonde a gente tem o maior poder per capita, aonde chegam as maiores influências e aonde vai ter toda a revolução do vinho chileno. Começa no Vale Central e depois vai começar a ir um pouco mais para a região costeira, principalmente Casablanca e outras. Então vamos entender o conceito, a região, terroir, características e estilos de vinho do Vale Central no Chile. E quando eu estou falando de Vale Central, essa referência é importante, porque nem sempre vai aparecer nos rótulos do Vale Central. Por quê? Porque o Vale Central é uma macro região. Se vier a uva de vários lugares do Vale Central e misturar, pode chamar só de Vale Central. Mas cada vez mais no Chile é comum uvas de lugares específicos. Então a gente dentro do Vale Central tem sub-regiões. Dentro das sub-regiões tem áreas e cada vez mais é citado essas menores áreas porque as uvas vêm de local mais específico. Isso por um lado é legal, é positivo, porque a gente consegue ter, entender e provar e ter as características sensoriais de um determinado local, muitas vezes é mais interessante do que a gente ter um vinho mais generalizado, digamos assim, porque vem uvas de várias partes. Mas isso não é absoluto, tá? A gente está aqui fazendo uma suposição. E pode ter vinhos muito interessantes também, vindo uvas de vários lugares. E para a gente falar do Vale Central, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar do Chile. E aonde está o Chile? O Chile é esse país, aqui na América do Sul, muito estreito quando a gente fala de oeste a leste e bastante comprido, segundo a gente fala, literalmente, de norte a sul. Leste a oeste, um pouco mais, em torno de 150, quase 200 quilômetros. E de norte a sul, mais de 4 mil quilômetros. E é um país que vai ter bastante influência do seu mar. A gente tem aqui o Oceano Pacífico, que faz toda a costa chilena. E aí, se a gente tem menores distâncias, literalmente, da costa para toda a área continental do Chile, a boa parte do Chile, podemos dizer que tem uma influência do mar bastante importante. Certo. Mas vamos avançar. O nosso foco hoje é entender um pouco mais sobre os vinhos do Vale Central. E é legal a gente pegar essa referência, essa citação. Por quê? Aqui eu tenho dois vinhos. Vou fazer uma comparação aqui de dois vinhos. Certo? Vamos fazer uma comparação aqui. Um verso. Um contra o outro. E não dá para a gente negar que a gente tem aqui alguns vinhos que são mais representativos. Não dá para negar aqui que a gente tem alguns vinhos aqui que são mais impactantes. Tem vinhos aqui que são bem representativos. A gente está falando aqui de alma viva, um grande ícone, uma grande referência, versus um vinho reservado. Vinho reservado não é classificação, vamos lembrar disso. Vinho reservado é o nome que os chilenos deram para os seus vinhos simples que chegavam no Brasil. E esse fez muito sucesso no Brasil. Então, não tem significado de guarda, nem de amadurecimento, nem de envelhecimento, nem nada. Reservado é o nome comercial. Tá. Beleza. Então, reservado normalmente é um vinho barato, simples, para ser fácil de ser consumido. Agora, a gente está falando aqui de outro conceito. Vinho ícone, referência, uma junção entre a família Hot Shield, lá da França, lá de Bordeaux, com a Conte Touro, que é um vinho de referência. Por que eu estou comparando esses dois vinhos? Claro que eu não estou comparando em preço, em características sensoriais, porque são dois vinhos do Vale Central. São dois vinhos do Vale Central. É um vinhedo muito clássico, apesar de ele estar citando aqui, né, Poente Alton, e aqui ele está só citando a DO Vale Central, ou seja, eu tenho também uma DO Vale Central. Eu não estou falando hoje aqui só da DO Vale Central, estou falando do Vale Central como um todo, porque tem sub-regiões bem importantes. Mas são dois vinhos que vêm do Vale Central. E muitas vezes a gente pega só o vinho escrito Vale Central, são vinhos mais simples, são vinhos com menor representatividade, são vinhos com, né, menor preço, mais acessível, porque é uma macro área. E aí esses vinhos mais simples, normalmente, vêm de diferentes áreas do Vale Central. Vai fazer uma, entre aspas, né, vai vinificar tudo junto e vai colocar para o mercado. Normalmente, quando tem essa citação, é porque vêm uvas de várias partes do Vale Central. E aonde fica o Vale Central? Vamos chegar lá, né? Aonde fica o Vale Central? O Vale Central, ele começa... A boa parte dele, aliás, vai estar próximo à capital Santiago. E ele começa, a gente já vai entender o nome, porque o nome se chama Vale Central. Mas ele começa a sua referência de vinhos, esse seu destaque, porque a capital Santiago está ali pertinho. E a gente sabe que a capital é super importante para o desenvolvimento, principalmente no Vale Central, a partir do século XIX. A gente já tem a videira e o conceito de produção de vinho, né, no Chile há bastante tempo, mas principalmente a partir do século XVI. Com a chegada dos colonizadores espanhóis, também vieram os padres, né, os padres que vinham catequizar ali, os padres espanhóis, enfim, e criavam as mistões, né, e aí iam catequizar, entre aspas, os índios, né, os nativos, e tinha a cultura do vinho por causa da missa e tal, seus ritos. E aí a videira começa a ganhar uma notoriedade grande e chegam as videiras francesas, né, as videiras europeias, chegam as videiras, né, nesse primeiro momento aí, as videiras europeias como um todo. Mas no século XVIII, muitos desses, dessas famílias que estão em ascensão no Chile, e aí já na virada, para o século XIX, que vai ser até mais importante, que as famílias já têm um poder aquisitivo maior, as famílias importantes, elas começam a viajar para a Europa, e aí começam a trazer cada vez mais variedades e técnicas europeias, principalmente as variedades francesas. E isso tudo acontece, a sua grande maioria, em volta de Santiago, que é a capital. Então, no século XIX, ele ia partir de 1800, e até vai até, vai até 1900. Então, nesse século aí, é super importante. Beleza. E aí, a gente vai voltar um pouquinho daqui a pouco no conceito, principalmente os relatos históricos, mas, essa ideia de vinho, essa evolução de vinho, também acontece, porque a qualidade do local, do terroir chileno, era muito propício. Então, isso está acontecendo no chamado Vale Central, e o Vale Central, ele se chama porque ele está na parte central do Chile, por isso se chama Vale Central. A gente já vai olhar isso com calma, mas, antes de olhar a região Vale Central, é importante a gente lembrar de fatores bem importantes de influência que fazem com que o vinho chileno tenha qualidade, e no século XIX, já davam essa referência de qualidade. Claro, no século XIX, não se tinha tanto conhecimento técnico, científico, comprovado como se tem hoje, mas já se sabia que faziam bons vinhos no Chile. E uma das maiores influências que temos é o mar frio que a gente tem na costa chilena. Esse mar frio, por causa dessa chamada corrente de Hubble, ou de Hubble, que vai lá na Antártida, fica gelada e fria e sobe a costa chilena. Então, é um mar muito frio, e aí vai fazer uma moderação importante de temperatura, e na outra, no outro lado, digamos assim, porque a gente está falando da costa, é todo o lado oeste, do lado leste do Chile, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes, uma cordilheira que tem altitudes muito, muito representativas, passa de 7 mil, quase 7 mil, Que já tem áreas, né? Segundo, estava lendo uma, estava lendo uma reportagem, que eles já acreditam que já está passando 7 mil metros, né? A Cordilheira dos Andes, mas o oficial ainda é quase 7 mil metros, a gente está falando, olha, altitude bem significativa, né? No pico da Concagua, mas tem uma altitude média aí que chega a 4 mil metros, então, é bem representativo, e ela faz com que todo o lado leste seja, literalmente, né? Emoldurado pela Cordilheira dos Andes. E aí, a gente vai com essas duas influências, no oeste, oceano pacífico, no leste, a Cordilheira dos Andes, a gente tem duas macro influências bem importantes. Só que o que acontece? A Cordilheira dos Andes, ela vai ficar no extremo leste, e vai fazer a fronteira com a Argentina. No meio do caminho, entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, a gente tem uma outra Cordilheira menor, chamada Cordilheira da Costa. E essa menina aqui, que ela tem uma altitude menor, ela vai, de boa parte dessa, dessa geografia central do Chile, também vai estar bastante presente, e tem partes da Cordilheira da Costa que ela se encontra com a Cordilheira dos Andes, se torna uma coisa só. Tem partes que ela é um pouquinho mais baixa. Mas, esse é o contexto que forma o Vale Central. O Vale Central é exatamente essa depressão que existe entre a Cordilheira da Costa e a Cordilheira dos Andes. E essa área que se forma, essa depressão, é na parte central do Chile. E conforme vai indo um pouco mais para o norte, passando Santiago, a Cordilheira da Costa se encontra com a Cordilheira dos Andes. E se a gente olhar, e aí, esse é um ponto importante, nessas áreas de influência dos vinhos chilenos. as áreas costeiras, as áreas entre Cordilheiras e as áreas no sopé dos Andes. Porque os Andes, a gente viu, vai a quase 7 mil metros de altitude. Não tem videira a 7 mil metros, Lá tem neve o tempo inteiro. Mas tem videira do lado chileno a mil, mil e pouquinhos metros de altitude. E essas três macro-áreas de influência, inclusive, os chilenos classificam, né? E pegaram e deram um conceito pra isso, pra dizer, olha, inclusive, pode citar nos rótulos, dizer, olha, meus caros, se as uvas, né? E aí, aqui pra influência, a lei chilena diz assim, 85% das uvas, se elas vêm de uma influência específica, pode citar a influência. Se é de influência costa, entre Cordilheiras e Andes. E aqui, é importante a gente salientar que aqui tá o mapa do Chile. e vocês tão vendo aqui marcado, é aqui no mapa do Chile, vocês podem ver, aqui pra vocês, vocês conseguirem visualizar, ó, aqui é o mapa do Chile, vocês tão vendo em azulzinho, são as áreas de influência costa, vocês tão vendo em verdinho, é a área de influência entre Cordilheiras, e que vocês tão vendo laranjinha, é a área de influência Andes, topé dos Andes. Percebam que as áreas vão até uma certa altitude dos Andes, olha como tem uma parte aqui importante, e não tem videiro porque é muito alto. Bom, isso é importante pra gente começar a se situar. O chamado Vale Central vai ser essa depressão, então, entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira da Costa, mas é uma macro região. Essas são as principais áreas de influência do vinho, de influência para as uvas que vão ser boa parte destinada para o vinho. Mas o Vale Central, na verdade, ele é definido, o nome vem por causa dessa depressão, mas ele também vai abranger quatro sub-regiões importantes, ganha o nome por causa dessa depressão central, onde a boa parte, a gente vai ver dos vinhos vão vir dessa depressão central, mas tem algumas áreas onde essa depressão não é tão significativa e às vezes até a Cordilheira da Costa é um pouquinho mais baixa ou até tem vinhedos em volta, bem próximo ao mar, em volta, às vezes, da Cordilheira da Costa, às vezes, até regiões costeiras, mas é menos comum no Vale Central e o Vale Central engloba quatro sub-regiões, tudo começa aqui em volta da capital Santiago e as quatro sub-regiões qual serão? Então vai desde aqui, a gente está marcadinho aqui que é Vale do Maipo, Vale do Rapel, Vale do Curicó e Vale do Mauro. Então essa região aqui é a região Vale Central. Vale Central também vem pela citação que é na parte central do Chile. nós estamos na parte central do Chile. Nós estamos aonde começa o conceito de vinho de qualidade do Chile. Então a gente já pode pegar como referência aqui e as uvas vêm de qualquer lugar dessa macro área, dessa região chamada Vale Central, pode inclusive botar nos rótulos Vale Central. Para escrever Vale Central pela lei chilena, basta que 75% das uvas venham do Vale Central. Ah, 25% das uvas podem vir de fora. A lei chilena inclusive permite isso, mas 75% tem que vir dessa área. E tudo começa, como eu falei para vocês, esse maior destaque principalmente no século 19, porque aqui em volta da capital, Tantiago, era a área mais importante. e era aqui que começam as famílias com o maior destaque, tanto que até hoje em volta de Santiago, dentro do Vale do Maipo como um todo, se tem muitas vinícolas ainda. A gente vai a Santiago, em volta de Santiago ali, tem muitas vinícolas importantes. As maiores vinícolas começaram ali e depois, claro, foram desbravar o restante do Chile. E essas áreas costeiras, elas só vão surgir no Chile a partir dos anos 90 principalmente. mas ok, já vamos contar essa história. Vamos voltar aqui, porque no Vale Central, percebam, ó, aqui desde do Maipo até aqui o Vale do Maule, percebam que a gente tem pouquíssimas regiões, deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês, ó, percebam que a gente tem pouquíssimas regiões azuladinhas, com influências vinhedas, da costa, do mar. Percebam que a grande maioria dos vinhedos aqui, ó, é entre cordilheiras e andes, ou seja, as areazinhas em verde e as areazinhas em laranja. Esse mapa, ele é oficial da Wines of Chile. Bom, e alguns vinhedos aqui no Vale Central e aos poucos eles começam a explorar que tem essa área mais plana, né, que a cordilheira da costa permite, ou seja, ela é mais baixa ou ela está um pouco mais afastada da costa e aí consegue ter uma influência do mar, como por exemplo aqui em Colchago a gente tem alguns vinhedos famosos aqui como os vinhedos paredones, enfim, que são vinhedos que já tem uma influência, são áreas que já tem uma influência aqui um pouco mais, dessa região costeira. Beleza. Dito isso, essa região costeira, ela começa a aparecer a partir dos anos 90 apenas. Não é o nosso foco na aula de hoje. Nosso foco na aula de hoje é a gente falar do Vale Central, onde tem poucas regiões costeiras. Tem algumas, a grande maioria é entre cordilheiras e antes no Vale Central. E nos anos 90, é esse carinha aqui que vai encontrar outras áreas, principalmente as áreas costeiras do Chile. Mas, como o nosso foco hoje não são as áreas costeiras, a gente precisa saber que esse cidadão chamado Pablo Morandê, nos anos 80, ele era enólogo-chefe da principal, uma das principais vinícolas do Chile na época, ainda até hoje, chamada Conte Toro. E a Conte Toro, sua sede no Vale Central, bem próximo ali, da cidade, da capital, Santiago, inclusive é bem fácil visitar a Conte Toro para quem vai a Santiago, ele era o enólogo-chefe da Conte Toro. E ele era muito desbravador, ele tinha, inclusive, como meta encontrar outras áreas no Chile para fazer vinhos diferentes e tudo mais. E ele começa a desbravar algumas áreas, principalmente as regiões costeiras, Casablanca, onde ele tinha uma fazenda, e depois outras áreas, principalmente mais indo um pouco mais para o sul também, dentro ainda do Vale Central, mas um pouco mais para o sul de Santiago, onde já era uma área agrícola muito importante. Então, nos anos 90, começa esse desbravar de novas regiões, mas já está acontecendo desde os anos 80, algumas outras regiões ganhando destaque, dentre elas, as regiões do Vale Central. Então, desde aqui de Santiago até o Vale do Maule, regiões bem importantes, onde a gente vai ter uma grande virada dos anos 2000 para 2010, onde vai começar a aparecer vinhos mais frescos e tudo mais. só que a parte chamada entre cordilheiras, que é uma boa parte dos vinhedos aqui do Vale Central, ela é a parte mais quente, porque é um fundo de vale. Então, o Vale Central, só boa, a grande maioria, se a gente voltar aqui nesse mapa, a grande maioria dos vinhedos do Vale Central, eles estão nessa área entre cordilheiras. Aqui, essa área é um fundo de vale, então, é a área mais quente, mais seca. Lembrando que o Chile é um país bastante seco. Ele recebe pouca chuva, principalmente da parte centro-norte. A parte centro-sul até recebe um pouco mais de chuva. Só que o que acontece? Essa parte central, ela até recebe uma quantidade de chuva, mas mesmo nas áreas um pouquinho mais úmidas, a cordilheira da costa bloqueia uma parte dessa chuva. Então, é quente e é seco. E os vinhos aqui, eles tendem a ser mais alcoólicos, mais intensos, mais encorpados, mais estruturados. Só que na região costeira, a gente, além do mar frio, da famosa, da famosa corrente de Ubal, mas também do Pacífico, como um todo, é um oceano bastante frio, também tem bastante neblina que vem nessa região costeira. E essa neblina também não consegue passar a cordilheira da costa e chegar até o Vale Central. O que torna o Vale Central tão quente, tão seco e que faz vinhos tão intensos. Ou seja, os vinhos de modo geral do Vale Central são vinhos mais alcoólicos, mais concentrados. E aí, a gente vai ter as áreas do sopé da cordilheira dos Andes, que começa a ter um pouco mais de altitude, amplitude térmica, começa a ter um pouco mais de frescor por causa da altitude. E é dessa área do sopé da cordilheira com um pouco mais de altitude que começam a vir os melhores vinhos do Vale Central e alguns dos mais famosos do Chile. Por quê? Porque esses vinhos do Vale Central, onde tem um primeiro conceito muito grande, principalmente a partir do século XIX. Depois, vai ter um outro marco bem importante, que é nos anos 80, com a chegada de Miguel Torres, lá da Espanha, aqui para o Vale Central, mas mais para o sul do Vale Central, no Vale do Curicó. Já vou contar essa história com vocês um pouquinho mais de calma. Depois, nos anos 90, com Pablo Morandedes, bravando novas áreas, costeiras, algumas áreas mais para o sul e sai a concentração da região de Santiago, do Vale do Maico. Mas é ali ainda que nascem grandes ícones, principalmente no Sopé da Cordilheira, ainda no Vale Central, mas onde começa a ter um pouco mais de altitude. Alguns dos vinhedos mais icônicos e vinhos mais icônicos do Chile vêm também do Vale Central. Então, o Vale Central, e eu já vou mostrar para vocês as divisões geográficas que a gente tem ali, principalmente quando a gente tem essa citação para vinho, Vale Central pode fazer tanto vinhos simples como alguns grandes ícones. E aqui a gente tem grandes referências, né? Tomeu Shore, Alma Viva, Closapauta, Chadwick, todos esses vinhos aqui, eles vêm do Vale Central e até eles vêm do Vale Central numa área com um pouco mais de frescor que é onde começa a ter altitude da Cordilheira dos Andes. E aí os vinhedos vão até mil, mil e duzentos metros de altitude. O fundo do Vale é muito quente e faz vinhos mais pesados, mais alcoólicos, né? Muitas vezes até aquela sobrematuração e muitas vezes é tão quente que a gente tem até uma dificuldade de amadurecimento de algumas variedades. E aí os vinhos do fundo do Vale acabam sendo, né, um pouco mais pesados. Já quando vai ter um pouco mais de altitude começa a ter um pouco mais de frescor. E esses vinhos ícones do Vale Central e muitas vezes, isso é um ponto importante, muitas vezes, a citação não vai ter escrito Vale Central. Vai estar escrito a região menor ou subregião ou área dentro do Vale Central da onde está o dinheiro. Por exemplo, o Lose da Pauta está dizendo aqui, Vale de Apauta. Vale de Apauta é uma área dentro do Vale Central, dentro do Vale do Rapel, dentro do Vale de Cochágua, a gente vai ter o Vale de Apauta. Oxe, Marcelo, mas é muita informação, né, eu vou ficar confuso com essa quantidade de informação e tudo mais. Aliás, o vinho que eu vou provar com vocês daqui a pouco, ele é um vinho que está escrito aqui, DO Vale do Rapel. Vale do Rapel é uma DO dentro do Vale Central. Então, está dizendo, como a lei chilena é a lei dos 75%, então, pelo menos 75% dessas uvas tem que vir do Vale do Rapel. Os 85% que eu falei para vocês antes é só quando vai aparecer a citação de Influência. Costa, entre Cordilheiras e Annes. Somente assim. O restante no Chile é 75%. Para variedade, para safra, para região, né, tudo é 75% mínimo. Então, aqui a gente está vendo, Vale do Rapel, então, é 75% dessa uva, pelo menos, pode ser 100%, mínimo, é 75%, 75 a 100%. Essa definição. Eu tenho que saber que o Rapel fica dentro do Vale Central. E como que a gente consegue saber isso? Aí, a gente tem que entender, e eu vou deixar aqui para vocês poderem visualizar, né, o vinho aqui também enquanto eu sigo na apresentação, eu trouxe para vocês uma colinha que mostra exatamente as citações de todas essas denominações de origem do Chile autorizadas do Vale Central. Então, a gente vai fazer um corte aqui, ó, e percebam que das regiões chilenas, né, hoje são, a gente tem bem definido seis regiões, são seis regiões geográficas do Chile, né, Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Vale Central, né, as regiões do sul e as regiões austrais, e se a gente olhar aqui, o Vale Central é a que tem mais denominações de origem autorizada. Então, vamos começar a entender essa divisão geográfica do Vale Central. A gente sabe que o Vale Central, então, na verdade, ele é dividido, ó, aqui, ó, e aqui tá a colinha principal pra vocês. Toda essa macro região é chamada Vale Central. Toda essa macro região. Essa macro região chamada Vale Central tem quatro sub-regiões, que são Vale do Maipo, Vale do Rapel, Vale do Curicó e Vale do Mauro. Os vales no Chile, eles se chamam vales por quê? Porque são normalmente áreas, vales, formados por um rio no fundo do vale e vêm do degelo dos andes. O andes começa, né, a derreter, começa a água escoar, forma-se um rio em direção ao mar. E essa água é bem abundante. Então, o lado chileno tem bastante água, essa água do degelo dos andes, porque tem bastante neve que se forma na cordilheira dos andes que vem pro lado chileno, que vem, né, essa umidade que vem do oceano e vai formar neve na cordilheira dos andes. Então, o Vale Central, ele, na verdade, tem quatro sub-regiões. Vale do Maipo, que é em volta de Santiago, né, que a gente tá vendo aqui, você pode ver, tá marcadinho aqui no mapa. Depois, Vale do Rapel, que é essa área um pouco mais ao sul aqui, você vai ficar literalmente ao sul do Vale do Maipo. Depois, a gente vai ter o Vale do Curicó e depois a gente vai ter o Vale do Mauro. Então, essas quatro sub-regiões estão dentro do Vale Central. O que que aconteceu? Exatamente como a principal região a se desenvolver dos andes chilenos a partir do século XIX foi em volta de Santiago no Vale do Maipo, depois foi migrando esse desenvolvimento pro sul. Já existia a videira há mais tempo, porque é uma região agrícola bem importante, mas o destaque foi migrando pro sul e também pro norte, né, como o próprio depois Vale de Aconcago, depois o que vale Casa Blanca, Vale de Santona e outros, né, e aí até lá pro extremo norte, ainda até, inclusive, o deserto atacando. Mas, beleza, nosso foco aqui é Vale Central. Então, olhem esse mapinha aqui, colinha pra vocês. Vale Central, quatro sub-regiões, Vale do Maulo, literalmente, né, Maipo é o mais famoso, Vale do Rapel, Vale de Puricó e Vale do Maulo. Dentro de cada uma dessas sub-regiões tem outras zonas, tem outras áreas, inclusive, que são denominações de origem. Então, o vinho que eu vou provar com vocês daqui a pouco, ele vem aqui, ó, ele é do Vale Central, e uma sub-região chamada Vale do Rapel. Também, dentro do Vale do Rapel, tem outras duas zonas bem importantes, que é o Vale de Cachapoal e o Vale de Coutchagua. São duas regiões bem importantes. Né, que, na verdade, são zonas dentro do Vale do Rapel. e dentro de cada zona, a gente está vendo, né, que o mapinha está mostrando, por exemplo, dentro da sub-região Curicó, a gente tem vales importantes, como o Teno, como o Lontué, dentro do Vale do Maulo, a gente tem essas zonas também importantes, né, essa clássica, né, o Oncomila cada vez mais aparecendo nos rótulos, porque todas essas, vocês estão vendo aqui, todas as indicações geográficas dos vinhos chilenos. É uma colinha oficial para vocês aqui. O que que acontecia antes? Antes, as uvas vinham de várias áreas do Vale Central, chamava Vale Central. Depois, começou a vir, né, e vinificar, e ter vinhas específicas e vinificar de áreas específicas, como Vale do Maulo, Vale do Rapel, Vale do Curicó, Vale do Maulo. Agora, está cada vez mais específico. Então, a gente viu, a gente viu ali, né, o, por exemplo, Closapauta. Closapauta é uma, é uma, chamam de área, né, uma área que fica dentro do Vale Central, da subzona, Vale do Rapel, dentro, literalmente, né, dentro de uma zona, né, literalmente dentro de uma zona, e que vai ter, né, essas áreas, sempre citações importantes, né, várias citações importantes aqui que vocês vão ter como referência. E cada vez mais as áreas estão sendo citadas. As áreas estão ganhando destaque. A gente sabe que é um vinhedo específico. Falei pra vocês de vinhedo Paredones, né, Paredones está aqui, ó, é um vinhedo que tem uma influência de Costa, um dos poucos, e que tem essa, essa citação, né, que tem essa, essa representatividade. Bom, então tá aqui essas indicações geográficas que tá cada vez mais comum, principalmente nos vinhos de maior qualidade, aparecendo, né, da onde é a área específica. E aí, tendo uma área específica, ele pode aparecer. Ok? Bom, aqui pra vocês, sacolinha pra ajudar vocês a entenderem o que é o Vale Central. Essa importância aqui que a gente tem no Vale Central. eu vou provar um vinho com vocês daqui a pouco, Vale do Rapel. Beleza. Entendido isso, vamos pra esses fatores geográficos de modo geral. Solos dentro do Vale Central é muito diverso, muito diverso. Vai oscilar muito, né, que eu tento fazer uma simplificação pra você, tá? Mas vai se misturar muito entre solos aluviais, né, esses leitos de rio, muito solo pedregoso, muitos solos de, um composto com pedras, né, com cascalhos, muitos solos vulcânicos, tem muitos vulcões no Chile, aliás, boa parte dessas, essas cadeias que a gente tem de montanhas no Chile são vulcões, né, muitos, claro, inativos, a gente tem muito terremoto, inclusive, né, tem muito movimento de placa tectônica no Chile, então, os solos estão constantemente se modificando, e por isso que eles falam, né, a Cordilheira dos Anjos pode ter passado já de 7 mil metros, de altitude, enfim, vamos ver quando sair uma nova medição oficial, porque as placas tectônicas estão se mexendo o tempo inteiro, né, o tempo inteiro as placas tectônicas estão ali se mexendo, então, vai tendo muitas diferenças, né, muitas, muitas composições de solo distinto dentro do Vale Central, mas aqui se torna importante, eu vou dar uma aumentadinha aqui pra vocês, aqui, ó, aqui se torna importante, então, o Vale Central e as suas quatro sub-regiões, e a gente tá vendo cada vez mais o Vale do Rapel, né, com citações específicas aparecendo, né, que é Cachapoal e Coutchagua, mas pertencem à sub-região Vale do Rapel, porque elas têm características distintas e são áreas, são zonas, na verdade, bem importantes pra produção de vinho, bem importantes, mas a gente pode ver que o Maipo tem uma quantidade de chuva que tá um pouquinho mais pro norte, uma quantidade de chuva que chega nos seus 600, 700 milímetros, né, anos mais secos ficando aí na faixa dos seus 400, anos mais chuvosos chega aí até a faixa dos seus 600, 700. Conforme a gente vai indo pro sul, a gente vai vendo que começa a ficar um pouco mais úmido, por exemplo, o Vale do Cachapoal chove bem menos, a Cordilhar da Costa protege mais essa região, quando a gente já vai no Vale do Couchagua, a gente já tem uma quantidade maior de chuva, aí chegando aos seus, né, chega aí aos seus 800, 900 milímetros, quando a gente vai pro Vale do Curicó, por exemplo, já vem mais, quando a gente já vai pro Vale do Maule, já tem aí passando os seus mil milímetros de chuva. Certo, aqui é uma simplificação pra gente saber que vai oscilar muito a quantidade de chuva, mas lembrando que a gente tem a água do DGU dos Andes, que é bem abundante, então é tranquilo, aí não falta água pra irrigação. O conceito Vale Central, então, vai pegar essas quatro regiões aqui, bem central, a gente tem áreas que são protegidas pela Cordilheira da Costa, e aqui é bem comum a gente encontrar vinhedos secanos, né, que são dry farm, são vinhedos que não tem irrigação, não precisa, porque tem uma quantidade de água da própria chuva suficiente, o sol tem uma boa drenagem, retém bastante essa água, então, não tem irrigação, onde a raiz da videira infiltra um pouco mais, acaba tendo, né, um pouco mais de profundidade, e quando tem profundidade, normalmente as videiras, as raízes da videira vai buscar mais micronutrientes, vai fazer um vinho daqui a pouco mais, com mais características, tem bastante vinhas velhas, mas percebam o seguinte, por mais que no Vale Central, a subregião mais chuvosa é o Vale do Maule, é a também a que tem mais queimadas, e por que que tem queimadas? Porque o clima do Vale Central como um todo, é chamado clima mediterrâneo, clima mediterrâneo, faz com que, de modo geral, os verões sejam muito mais secos, quentes e longos, então o verão aqui, ele é muito quente, ele é mais seco, e aqui no Vale do Maule, tem muitas áreas, muitas áreas agrícola, é a maior, é a maior subregião do Chile, em volume, em tamanho, e tem algumas áreas bem centrais, bem de fundo de vale, que é bem seco, então aqui a gente tem muitas queimadas, são as áreas onde concentra a maior parte de queimadas, mas aqui no Vale Central como um todo, a gente tem à disposição a irrigação, e uma água muito pura, porque é a água do DG ou dos Andes, então uma água bastante pura, e aí vai formando esses rios, por isso dá o nome de vales, e aí é bem, é bem, é bem abastecido de água, mas alguns vinhedos têm uma quantidade de chuva durante o ano suficiente, não precisa irrigar, eu vou provar, como eu falei para vocês daqui a pouco, um vinho que é aqui, Vale do Rapelo, a gente vai provar esse vinho, pois bem, no Vale Central, aí especificamente, eu vou dar uma passada agora nessas quatro sub-regiões, Maipo, Rapel, Curicó e Maule, vamos dar uma olhada no cenário geográfico, a gente já entendeu que isso faz parte do Vale Central, mas dentro do Vale do Maipo, aonde começam a surgir os grandes ícones, os grandes vinhos referências do Chile, como Alma Viva, Alma Viva é um vinhedo que fica ali, eles não recebem, é muito difícil visitar Alma Viva, mas ele fica ali bem pertinho de Santiago, quem vai a Santiago consegue visitar, e aí falar do Vale do Maipo, que é a principal região hoje, se a gente fala no sentido de ainda de valorização dos seus vinhos, e aí a gente está falando, né, então Vale Central, dentro do Vale Central, a sub-região Vale do Maipo, Vale do Maipo, que tem boa parte dos seus vinhedos, entre cordilheiras e boa parte já nos Andes, nos Topé dos Andes, nos Topé dos Andes é o que eles chamam de Alto Maipo, é nesse Alto Maipo aqui que a gente vai ter os vinhos com maior, maior frescor, mas ainda vinhos intensos, maior destaque dos vinhos aqui ainda são vinhos à base de corte de uvas tintas, Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Sirrá, né, são vinhos, né, uvas, petiverdovas, são uvas que amadurecem e como aqui no Topé dos Andes tem mais altitude, é aqui que a gente vai ter maior amplitude térmica e os vinhos vão ter um amadurecimento, as uvas vão ter um amadurecimento mais lento, longo, vai ter uma acidez destacada e vai ter uma intensidade de aromas e sabores muito maior, mas ainda assim vinhos intensos, o maior destaque do Maipo são seus vinhos encorpados, o que acontece de modo geral no Vale Central, principalmente os vinhos mais simples, eles são vinhos alcoólicos normalmente, são vinhos intensos, os melhores vinhos não, conseguem ter frescor, conseguem ter uma complexidade maior e aqui no Vale do Maipo a gente tem vinícolas espetaculares, né, olha aqui, áreas de Pirque, é lindíssimo, olha aqui, olha onde está a vinícola, a vinícola está literalmente no Topé dos Andes, olha isso, eu visitei a área de Pirques, a vista é incrível, está literalmente na Cordilheira dos Andes, olha aqui, olha essa inclinação, quando tu olha aqui, tem os mirantes aqui, bem bonito, quando tu olha em direção aqui literalmente ao oeste, porque aqui a gente está em direção a leste, tu vê uma área plana, tu vê bem o Vale Central, vê uma área plana e aqui, quando tu olha para o oeste, está vendo a Cordilheira dos Andes, literalmente. Então, isso aqui, para mostrar para vocês o que é esse Topé da Cordilheira dos Andes, aqui chega no Vale do Maipo, chega aí os seus 800, algumas áreas já a 900 metros de altitude, que são essas áreas, a maior parte do Vale do Maipo, como um todo, vai estar ali os seus 400, 500 metros, aqui no Alto Maipo, porque aí a gente está passando aí de 600, 700, 800 metros e alguns vinhedos já que eu conheço que já está a 900 metros de altitude, não é a maior parte, tá? A maior parte dos vinhedos de altitude aqui estão na faixa de 700, 800 metros, mas a gente já vê que tem altitude. E aqui tem vinícolas icônicas, a área de Pirc é muito linda para se visitar, hoje pertence à família Antinori, família italiana, tem vinícolas aí em vários lugares do mundo, dentre essas, tem essa vinícola a área de Pirc lindona, que é um aras, né? Cavalço, mais linda de se visitar. Bem pertinho de Santiago, tá fácil de ir. E outra clássica que nasceu e tem a sua sede aqui é a Conditor, no Vale do Maipo, né? Uma vinícola fácil de se visitar. Conditor tem vinhos, desde vinhos simples de entrada até vinhos complexos como Dom Melchor e Alma Viva. O ícone da Conditor é Dom Melchor ou Alma Viva que tem um destaque ainda maior é uma Joint Venture, né? Entre a Conditor e a família Hot Shield que é um produtor importante lá de Bordeaux. Bom, enfim, aqui é fácil vocês visitarem, é muito legal, faz diferentes estilos de vinho aqui na Conditor. É uma visita para quem nunca foi bem bacana. indo um pouquinho mais para o sul, segunda sub-região Vale do Rapel e Vale do Rapel tem essas duas áreas, essas duas zonas que eles chamam bem distintas que a primeira zona se chama Cachapoal a segunda zona se chama Colchagua. Então, vinhos escrito Vale do Rapel são cada vez mais difíceis de aparecer. Por quê? Porque é mais comum hoje em dia aparecer até as zonas como Cachapoal ou Colchagua. Também aqui no Rapel como um todo tem grandes vinícolas, tem áreas bem importantes, tem sub-regiões bem importantes também aqui dentro, bem importantes. E aquilo, né? Quando a gente tem uvas que vêm de todo Vale do Rapel vão escrever Vale do Rapel. Quando vem de uma zona específica escreve o nome da zona ou se vem de uma área menor ainda escreve em uma área menor. Só que aqui a gente já está a quase 100km de Santiago e é a segunda região mais importante, o Vale do Rapel como um todo após o Maipo. E quando o Maipo começou a ganhar muito destaque, logo na sequência o Vale do Rapel começou a ganhar muito destaque. Aqui as uvas tintas também são as maiores protagonistas, muitos esses vinhos intensos, concentrados, uma grande concentração de vinícolas espetaculares, vocês vão encontrar aqui, claro, que a gente está saindo de Santiago e está ficando mais distante, então vai ficando áreas mais interioranas, mais agrícolas, enfim, mas é bem fácil de se visitar, com vinhos também intensos, potentes, né? Essa área com maior altitude, com uma concentração maior de aromas e de sabores, frescor um pouco maior, e aqui dentro, e dentro dessas duas áreas, né? Tem cada, dessas duas, vamos chamar de zonas, né? Como os chilenos chamam, tem áreas menores que cada vez mais são destacadas, que cada vez mais ganham relevância. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Vale do Cachapual, tem uma área, por exemplo, chamada Pelmo, que é famosíssima pelos seus rios tintos, principalmente seus carmeners, intensos, concentrados, dizem os chilenos que é uma das melhores áreas, uma das melhores áreas para a maturação da carmenera, né? Porque é uma área que consegue estender bastante o amadurecimento das uvas e tudo mais, é uma região muito linda, né? Bem aqui pertinho a gente tem a Vina Vic, né? Famosíssima, tem várias vinícolas importantes aqui no Vale do Cachapual. Já no Vale do Colchago tem outras vinícolas bem importantes e tem uma outra área bem significativa chamada a pauta. Aliás, a pauta tem várias vinícolas dentro da ferradura de a pauta ali que são lindíssimas. Então, cada vez mais a gente está vendo também não só aparecer Vale do Rapel, não só aparecer Cachapual ou Colchago, mas aparecer específico a área, como Pelmo, como a pauta. E aqui, em Pelmo, foi onde teve o grande destaque, onde ainda é o maior destaque dos vinhos de carmener. Carmener é uma uva muito difícil de amadurecer, é uma uva que tem dificuldade de amadurecimento como um todo. O amadurecimento tem que ser muito adequado para conseguir manter frescor, para conseguir maturar a parte fenólica. É uma uva difícil, muito difícil. Muitos ainda dizem que a carmener é uva ícone do Chile. Não é, gente. Não é. A gente tem cada vez mais os vinhos de carmener em corte, aparecendo em pequenas quantidades para a carmener trazer uma nota aromática, uma nota especial, uma nota herbal, mas não é a ícone do Chile. A ícone do Chile não... Se a gente tiver que dizer que hoje o Chile tem uma variedade, uma uva que seria ícone, seria Cabernet Sauvignon. Porque os grandes vinhos ícones, referências do Chile, eles são normalmente cortes com boa parte de Cabernet Sauvignon. Claro que tem alguns outros que daqui a pouco não tem a Cabernet Sauvignon, mas ainda as maiores referências são a base de Cabernet Sauvignon. Desde o que a gente viu do século XIX, quando começou essa relação muito forte das famílias indo para a Europa e daqui a pouco famílias europeias vindo investir mais na... dentro das áreas chilenas, principalmente quando tem a saída dos militares. Aí, quando tem a saída dos militares, aí vai ter um boom aí de investimento externo muito grande. Bom, mas a Carmener vai muito bem nessas regiões aqui. No Vale do Rapel como um todo, né? Vale do Rapel é uma... é uma sub-região onde a Carmener consegue amadurecer bem, expressar suas características e tudo mais. Então aqui, ó, falei pra vocês, Pelmo, né? Pelmo é um... é um grande anfiteatro protegido pela Cordilheira da Costa, onde amadurece muito bem, ficou famoso pelo seu Carmener. Inclusive, né, a Conditoro tem um vinho que ela chama de Carmin de Pelmo que vem dessa área aqui feito de Carmener. É um vinho muito caro, custa mil e vários reais, mas é um vinho referência também dessa área. E aí, pode ver que eles escrevem aqui, ó, eles vão escrever aqui a citação que eles querem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo aqui? Eles escrevem Pelmo. Então, eles podem botar essa citação se tiver dentro dessas áreas aprovadas pelo governo chileno pra aparecer a DO nos seus vinhos. O Chile faz um cabritinho também, tá? As áreas que não pode, que ainda não são DOs oficiais, muitas vezes ele não escreve, não escreve a DO que seria e escreve lá, ah, o vinhedo tá dentro de uma área específica. Ele não pode escrever só DO, mas ele bota o nome do vinhedo lá. Vinhedo do Marcelo. E ele faz isso também, né? Vinhos chilenas são bem... Temos que as leis do Chile são bastante flexíveis, assim, pra ser mais tranquilo. Então, o Pelmo a gente viu que fica em Cachapoal. Em Cachapoal também tem essa vinícola incrível aqui chamada Vina Vic, tá? Recomendo quem puder visitar. É espetacular, né? Que o hotel da Vic aqui embaixo, né? Essa cobertura toda de titânio, a vinícola é espetacular, né? Que o restaurante é incrível. Eu não fiquei hospedado na Vina Vic, mas passei um dia inteiro lá conhecendo o projeto, vinhedo, incrível. É simplesmente espetacular. Tem 4 mil hectares de área, já mil e poucos hectares com vinhedos, e tem um hotel aqui espetacular, a vinícola fica um pouquinho mais aqui pro sul, né? Aqui dentro da propriedade mesmo. E é simplesmente incrível, né? Tem essa piscina de frente pro Vale do Cachapoal, né? De frente pro Vale de Pelmo, e pá, espetacular, linda, 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 linda. Vale a pena que vocês puderem visitar a Vina Vic e a experiência, não vou contar pra vocês pra vocês puderem aproveitar, mas a experiência enoturística é muito legal lá, tá? Eles são muito bons, muito bons mesmo. Ok. Depois, a gente tem o Vale de Colchagua, também ainda dentro do Vale do Rapel, né? Aqui a gente tem essa divisão e aqui a gente tem várias vinícolas muito representativas, que várias, até botei esse mapinho aqui porque a concentração de vinícolas aqui em Colchagua é muito grande. então vocês vão ver várias vinícolas mega representativas, né? Vinamontes, Lapotoli, Vilmane, Ventisqueiro, gente, é uma vinícola do lado da outra, se vocês olharem aqui, ó, elas estão praticamente uma do lado da outra e a grande maioria é dentro do Vale de Apalta aqui. Então vocês entrarem aqui no Vale de Apalta, vocês vão ter literalmente uma vinícola do lado da outra, vocês vão poder aqui andar, é muito legal, tá? Na entradinha aqui fica a Vilmane bem na entradinha de Apalta e aí daqui vão ter uma vinícola do lado da outra e aí vocês vão ter quase, literalmente, né? Tu quase vê uma vinícola da onde tu tá dentro de uma vinícola tu quase vê a outra. Eu recomendo vocês conhecerem pelo menos aqui tem projetos incríveis, qualquer um desses aqui, Ventisqueiro, Vina Montes, Lapotoli, a Vilmane também é bem bacana e são vinícolas que tem uma estrutura incrível, né? Luiz Felipe Eusward também é muito legal, né? Tem muitas vinícolas muito legais aqui, recomendo vocês conhecerem e eu sempre recomendo, assim, como é no turismo, primeiro a região do Maipo, porque é mais fácil, o voo desce em Santiago, consegue um pouquinho mais, vem como segunda área aqui, o Vale do Colchaco. Tem um pouquinho mais de tempo, vai um pouquinho mais lá para o norte de Santiago, no Vale de Casablanca. Essas três, vocês visitarem essas três áreas, vocês entendem muito do vinho chileno, assim, pelas suas, né? O relevo, geografia, influências diferentes, você consegue entender muito bem do vinho chileno e ir visitando essas três áreas. São três áreas bem distintas, perfis bem diferentes. Aqui é a Vina Montes, né? Botei aqui para vocês, aqui atrás a gente tem o restaurante do Francis Malmo, né? Fuegos da Pauta, aqui a ferradura, né? De a Pauta, que protegem, forma um anfiteatro aqui, que é bem protegido de boa parte da chuva, tem uma amplitude térmica um pouquinho maior, é bem legal essa região de se conhecer. É uma região que evoluiu muito, né? A gente tem grandes investimentos aqui, né? Vina Montes é um exemplo, né? Aurelio Montes faz um investimento incrível aqui nessa região. E outro, né? Aqui, Close a Pauta, né? Que tem aquela clássica, aquele clássico mirante, né? Em formato de barrica, inspirado em barrica, né? Tem um hotel aqui dentro, muito legal. Então, tem uma região que tem uma estrutura enoturística, vinhos cada vez melhores, né? Vários outros aqui, mas uma estrutura enoturística muito representativa, muito importante. Então, olhamos primeiro a sub-região Maipo, depois olhamos a sub-região Rapel, com as suas duas zonas importantes aqui, né? Então, Cachapó e Couchagua. Indo um pouco mais para o sul, ainda no Vale Central, a gente tem o Vale do Curicó. O Vale do Curicó, ele é um vale um pouco menor, e foi muito importante para o vinho chileno, porque nos anos 80, né? Na verdade, foi final dos anos 70, se não estou enganado, foi em 1979, Miguel Torres, que é um produtor espanhol muito famoso, uma das maiores vinícolas da Espanha, ele vem para o Chile, ele gosta do Chile, e ele compra uma área bem importante de vinhedos aqui, porque é o momento da saída dos, da ditadura do Chile, então começa a ter um governo um pouco mais aberto para receber capital, investimento estrangeiro, e Miguel Torres compra uma área bem importante aqui, e monta a vinícola dele aqui, continua com as vinícolas dele na Espanha, mas monta a vinícola dele aqui no Chile, chamada Miguel Torres, e ele traz muita modernidade para a produção de vinho nesses anos, principalmente anos 80, então ele traz tecnologia, tanque de aço inox, começa a investir em barriga de maior qualidade, em videiras de maior qualidade, e começa uma revolução no vinho chileno, a primeira grande revolução, não vou chamar a primeira, mas uma das maiores revoluções no vinho chileno vai ser a partir da chegada de Miguel Torres, porque ele traz um conceito de vinho europeu de alta qualidade, as videiras europeias já estavam aqui, ele começa a produzir em alta qualidade, o pessoal começa a se inspirar, e mais do que isso, ele está no sul de Santiago, ele está em um vale diferente, que é muito agrícola, e aí claro, começa a fazer vinhos de alta qualidade, as pessoas começam, opa, peraí, o que é vale do Curicó, o que eles estão fazendo lá, e aí começa a ter novos investimentos, tanto no vale do Curicó, quanto um pouquinho mais para o sul, também ainda dentro do vale central, no vale do Mauro, que é até bem maior, então aqui no vale do Curicó, a gente tem destaque ainda para muitos vinhos, né, vinhos tintos, algumas uvas brancas ganham relevância, mas principalmente vinhos tintos são os mais destacados, e aí a gente tem grandes produtores aqui, a própria Vina São Pedro, também tem vinhedos aqui, Miguel Torres, e aí, a partir dos anos 90, com o Pablo Morandê, que eu mostrei para vocês, que estava com a sua base de produção toda no vale do Maipo, começa a descobrir o vale de Casa Blanca, começa também a ter vinhedos mais para o sul, e as vinícolas começam a ter vinhedos em áreas diferentes, então anos 80 e anos 90, é que vai acontecer esse fenômeno das vinícolas ter a sua sede num local, mas ter vinhedos em diferentes áreas, e fazer vinhos de diferentes áreas, por isso que vai começar a mudar, então antes eles faziam um vinho chamado Vale Central, daqui a pouco eles começaram a fazer vinhos Vale do Maipo, daqui a pouco vinhos Vale do Rapel, não mais para o Vale Central, daqui a pouco vinhos Vale do Curicó, daqui a pouco começaram a fazer vinhos mais específicos ainda, ah, Vale de Cachapoal, daqui a pouco começaram mais específicos, vinhos Vale do Pelmo, é o Pelmo, como eles chamam, é o Pelmo, poxa, e aí começa a ter áreas mais específicas, então o vinho fica um pouco menos genérico e fica um pouco mais específico, genérico não é no sentido de qualidade, a gente sempre teve vinhos de qualidade, mas começa a ser bem específico, onde consegue entender mais características de um determinado local, e isso também se deve muito a Miguel Torres, que é essa vinícola dele aqui no Vale do Curicó, e também vai refletir no Vale do Mauli, que vai ficar aqui, que essa macro área, é uma área bem grande, é uma que eles chamam, é uma sub-região, é o nome técnico, sub-região, bem grande, onde a cordilheira da costa, ela é bem presente, então a maior parte dos vinhedos é entre cordilheiras, uma parte até em antes, mas entre cordilheiras, por isso que como a chuva tem áreas específicas que ela consegue entrar, é um pouco mais úmido, mas tem áreas específicas, por isso que tem aqui no Vale do Mauli, muitos vinhedos secanos, como o verão é bem seco, tem muitas vezes as queimadas, é muita área agrícola, aqui a gente tem algumas vinhas velhas, é um solo, é muito essa presença de argila, muita presença de pedra, e é a maior região, ou sub-região, vamos falar que a região seria Vale Central, mas a sub-região é o Vale do Mauli, que tem ainda muita produção, as vinhas velhas, e assim, as queimadas, elas destroem muito os vinhedos de vinhas velhas, e isso é muito ruim, muito, muito ruim, né, a gente tem algumas áreas costeiras aqui, que chega a passar de mil milímetros de chuva, mas influencia um pouco menos nos principais vinhedos, que é muito bloqueado, então tem áreas onde a Cordilheira da Costa dá uma diminuída na sua altitude, que a chuva consegue, consegue penetrar. O que a gente tem aqui? Muitas linhas velhas, principalmente da uva Mission, Mission é uma uva importante, né, que ela tem outros nomes, né, a Argentina chama ela de Crioja Chica, né, aqui a gente chama ela de Mission, Estã Negro, é uma uva que é vites vinífera, e que é bem resistente ao tempo, tem muitas vinhas velhas, agora alguns tentando resgatar, né, ela também ganha o nome de País, é o Chile, em algumas regiões chama ela de País, e a País aqui, é a mesma uva, tá, a mesma uva, e a País agora com alguns vinhedos velhos sendo resgatados, sendo vinificados, as vinhas velhas existem, né, vinhas velhas, existem há bastante tempo, mas elas eram muito destinadas, as uvas de País, elas eram muito destinadas para piso, para destilados, as uvas existem aqui há muito tempo, e a sua grande maioria eram destinadas a destilar, e aí o que acaba acontecendo, a valorização dos vinhos ficou muito baixa, com algum que vai acontecer a partir dos anos, principalmente 90, 2 mil, eles começam a dar destino diferente para as uvas, novos investimentos, novas vinícolas, novos, né, conceitos, e aí começa a, mais lentamente de todas as sub-regiões do Vale Central, né, primeiro maior destaque foi no Maipo, segundo maior destaque Vale do Rapel, depois o destaque do Vale do Curicó, e por último, que está ganhando destaque, ainda está fazendo esse trabalho para tentar ter uma ascensão Vale do Maule, porque como ainda é uma zona produtora, é uma sub-região produtora muito grande, tem muito produtor ainda que foca em volume, tem muitas vinícolas que tem as suas áreas aqui para grande volume, né, e muitos dos vinhos que a gente vê escrito Vale Central, vem a maior parte dos vinhedos ainda aqui do Maule, por quê? Porque daqui a pouco tem vinhedo com uma parte no Maule, pega lá uma parte do Curicó, né, se tiver 50% de uva do Curicó, 50% de uva do Maule, o que eles têm que escrever no rótulo? Vale Central, porque para escrever o nome dos vales específicos tem que ter no mínimo 75%, por isso que muitos, muitos vinhos que a gente vai tomar que vem escrito Vale Central, as uvas vêm daqui, pode vir do Maipo, pode vir do Rapel, pode, pode sim, não tem nenhum problema, mas a grande maioria vem aqui do Sul porque é a área menos, ainda menos valorizada. E essa tentativa de valorização dos vinhos aqui dessas áreas, por exemplo, Vale do Maule, tem alguns projetos legais surgindo aqui e eu gosto de destacar esse projeto chamado Vinho, então para mim um dos grandes projetos do Chile, não é denominação de origem, é uma associação de produtores que criaram essa marca coletiva para valorizar as vinhas velhas de Carinhão. Então eles criaram uma regra de produção para poder escrever no seu vinho, botar o nome dessa marca coletiva para fazer um vinho chamado Vinho, o que que precisa? Precisa ter vinhas velhas, mínimo 30 anos, tem que essas vinhas velhas ser Dry Farts, tem irrigação, mínimo 85% de Carinhão de vinhas velhas, a Carinhão é uma videira que ela é bem resistente ao tempo, ela é parecida com a Garnatia, aquela parte lenhosa é mais resistente, isso de resistência ao tempo, a característica sensorial é o Garnatia e Carinhão completamente diferente. A Carinhão é resistente, então tem muitas vinhas velhas de Carinhão que antes iam para vinhos genéricos, olha aqui, olha a coisa linda aqui essa videira, olha se essa videira aqui deve ser, olha, deve ser uns 70, 80 anos, olha a parte lenhosa dela aqui, olha como é antiga, e olha que lindos cachos aqui de Carinhão. Então eles criaram essa marca coletiva exatamente para valorizar o que seria um vinho genérico, daqui a pouco, eles só iam escrever lá para o Vale do Maule, eles escrevem vinho, valorizam, fazem um vinho bem específico, uma concentração muito maior, porque vinhas dry farms são vinhas velhas, então a uva tende a ser mais concentrada, o volume é bem pequeno, mas uma concentração maior e faz vinhos aí simplesmente espetaculares, chama muito a atenção. Tá, beleza, mas eu quero provar um vinho com vocês, eu quero provar, eu quero provar um vinho do Vale do Rapel, pode ver aqui, escrito Vale do Rapel, é da São Pedro, como só escreveu Vale do Rapel, pode ter uvas de diferentes áreas dentro do Vale do Rapel, pode ter vinhos, pode ter uvas de colchagua, pode ter uvas de cachapoal, pode, sei que 70, pelo menos 75% dessas uvas vieram do Vale do Rapel, tá escrito aqui, então Vale do Rapel. E eu escrevi uma dose aqui para vocês, dá para a gente ver que a gente tem o vinho aqui bem concentrado, vou mostrar aqui, tem vinho bem concentrado, vinho bem intenso, e assim, a concentração, olha, bem significativa, vamos dar uma olhada aqui com o nosso guardanapinho branco para a gente conseguir visualizar, dá para ver que é bem intenso a cor, é bem concentrado, visualmente ele é um vinho, é um vinho Cabernet Sauvignon, ok? já vou mostrar o rótulo para vocês, eu vou fazer só a parte visual aqui por enquanto, que é um vinho bastante brilhoso, não tem resíduo, é um vinho com uma intensidade média a mais de cor, a coloração, é um vinho tinto tranquilo, a coloração dele é um vermelho rubi bem vivo, não tem reflexos, não tem borda, só, é só realmente o rubi, claro, vermelho rubi bem intenso na parte central, conforme vai para a borda vai ficando um pouco menos, porque tem um pouco menos de líquido, mas muito, muito intenso, o vinho que eu estou provando com vocês, até vou mostrar aqui nessa câmera, ó, é São Pedro Signature, né, ó, aqui, Cabernet Sauvignon, 2019, tá, eu daqui a pouco vou, eu falo o restante aqui das características que ele, que ele fala, né, de produção, vamos provar o vinho primeiro, da Avena São Pedro, né, que é uma vina bem, uma vinícola bem importante, e, bem representativo, deixa aqui o vinho que vocês conseguem visualizar ele também, enquanto eu vou degustar, eu vou tomar um gole d'água, né, para preparar meu palato, pra degustação, ok, vamos para a nossa primeira, nossa parte olfativa, é um vinho que tem uma intensidade média a mais de aroma, é um vinho limpo, só características de vinho, não tem nenhum defeito, e características de aroma, ele tem muita nota de fruta, preta, madura, tem notas herbais, e tem algumas notas especiadas, bem, bem característico, tá, vamos agitar um pouco mais essa taxa, três, quatro voltas, bom, tem uma nota de amora, bastante madura, tem uma nota de pimenta, pimenta vermelha, um toquezinho de pimenta vermelha, tem um toquezinho, ele tem um toquezinho até meio terroso, assim, lembra um pouco de erva, ele me lembra um pouco de, hum, ele é gostoso, quase um toquezinho de, de uma sálvia, quase aquele toquezinho, bem gostoso, ele não é muito complexo aromaticamente, né, mas tem aqueles aromas bem diretos, bem francos, né, que aparecem, tem uma, tem sua complexidade, mas não é amplamente complexo, tem uma notinha caramelizada, e um toquezinho, um toquezinho de, um leve toquezinho defumado, caramelizado, parece bem, toquezinho, quase, aquele toquezinho caramelizadinho, sabe aquele, quase aquela baunilinha, legal, gostou, na boca, fica na boca, um, um, primeiro gole, a gente não avalia, deixa o vinho, trabalhar na boca, essas características, um, a gente já sente, com vinho, tanino bem presente, acidez marcada, para ver que é um vinho para cima, é um vinho, tem um, tomar mais um gole agora, para começar a avaliar as características, é um vinho seco, tanino médio mais, acidez média mais, álcool médio mais, o corpo dele, é um, não é tão viscosão, em boca, é para esse tanino, enfim, entre médio e médio mais, tá, os elementos saindo um pouco, um pouco, um em cada lado, não estão integrados ainda, e vai melhorar, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de tempo, ele vai ficar um pouco mais integrado, mas tudo para cima, um vinho, tanino bem marcado, um vinho, é gostoso, tá, um tanino de uma boa qualidade, é, esse álcool presente, essas ideias presentes, mas tu sente esses elementos saindo um pouco separados, com o tempo eles vão dar uma integrada, sabor, o vinho tem bastante sabor em boca, vou tomar mais um gole, mas a gente já sente essa nota da fruta, tá bastante o, a gente tem essa nota secundária bem presente, nota primária bem presente, não tem ainda o terciário aqui aparecendo, mas essa nota da fruta, e essa nota aqui é até um pouco mais terroso, em boca, com essa percepção tânica, fica um pouquinho mais evidente, um, um, em boca, então, vou tirar aqui, enfim, em boca, característica de sabor, a gente sente bem essa nota da fruta preta, né, não é aquela fruta preta, fruta, fruta preta bem madura, então, um toque de ameixa aparece um pouco mais, um toque daquela mora, a gente sente bastante essa nota de, uma pimenta, mas já não é aquela pimenta tão vermelha, já é quase uma pimenta de especiaria, quase uma pimenta rosa, com um toque de pimenta preta, gostoso, e essa nota mais caramelizada, também presente em boca, ele fica um pouco menos primário, assim, naquela característica, principalmente de fruta, e essa nota já mais terrosa, mas, assim, vinho gostoso, né, mas é intenso, né, vinho, que pede, provavelmente comida, é, pede comida, ele pede comida, é, ele pede, aquela proteína em boca, vai ficar legal, e, final dele, ele é um final, médio para médio mais, né, mas ainda muito, bem intenso, o vinho que tem um potencial de guarda ali pela frente, ele melhora, provavelmente daqui a um tempo, e, falando das características dele, de elaboração, o vinho tem 14% de álcool, né, classificado como seco, e ele passa, algo em torno de 10 meses aí, uma boa parte do vinho, algo em torno de 70, 80% do vinho, passa, por um amadurecimento em madeira, né, faz um carvalho por vários meses, vai oscilando, é uma linha de destaque da São Pedro, e, a gente viu, né, ele vai botar aqui essa referência, Vale do Rapel, ó, que legal, né, fica, é, bem chileno, assim, sabe, tem muita tipicidade de Cabernet Sauvignon, tem muita tipicidade dos vinhos do Vale Central, é, e tem essa pegada, né, do Vale do Rapel, assim, até com um pouco de frescor, que é um vinho potente, é um vinho concentrado, ele é um vinho, né, estruturado, ele tem, tem potência aí, entrega bem, né, legal, esse é um vinho que eu comprei na, wine.com.br, paguei na faixa de 100 reais, mais ou menos, cento e poucos reais, né, tava numa promoção quando eu comprei, é, dessa vinícola bem importante, e eu queria, principalmente porque ele é escrito, né, D.O. Vale del Rapel, né, que não é tão comum, né, aparecer Vale do Rapel, muito mais comum hoje em dia aparecer, ou Colchago, ou Cachapual, mas eu achei que aqui a gente ia ter, né, uma referência legal, uma situação legal, achei que vocês iam, vocês iam gostar. Certo? Meninos e meninas, desbravamos um pouco mais do Vale Central chileno, entendemos um pouco mais dessas suas sub-regiões, né, mas entender o que é o Vale Central, entender que é a região mais importante, de produção de vinhos do Chile, apesar de aparecer um pouco menos, só a citação Vale Central, porque hoje, Vale Central tá muito, a citação Vale Central tá muito só pros vinhos de entrada, mas de sub-zonas, né, ou, vamos lá, sub-regiões, zonas e áreas cada vez mais específicas, né, entendemos um pouco mais, legal entender, e saber o que a gente busca, o que a gente tá tomando, né, entender um pouco mais do terroir, e a gente vai desbravando, entendendo o maravilhoso mundo dos vinhos, harmonização desse vinho, o que que eu recomendo? Com certeza, uma boa carne, uma boa proteína aqui, né, uma carne que pode ter bastante sabor, uma carne que pode ter, né, até suculência, pode ter gordura, porque o vinho, né, tem acidez, tem uma estrutura tânica que vai muito bem com a suculência, acidez vai muito bem com a gordura, então aqui um bom entrecô, aqui um bom tibon, assim, né, aquela suculência, acho que iria muito bem, acho que iria super bem, aquela carne, a parte da alcastra, aquele bastante sabor, enfim, acho que iria muito bem. Turma, foi muito legal, né, acho que a gente aprendeu um pouco mais hoje, agradecer a presença de vocês, um beijo no coração de cada um, deixar um brinde mais que especial para todos, recados finais, sim, né, só aqui, deixa eu tirar aqui, ah, terceira, ok, quem ficou com dúvida, alguma coisa, lá no Instagram, né, Marcelo Nelaine Vargas, respondo para vocês, tem a postagem da aula de hoje lá, então, só que deixar comentário, dúvida lá para vocês, vocês podem entrar lá, baixar, quem é alunos do grupo Premium, já baixou todos os materiais lá na área do aluno, quem não é aluno do grupo Premium, eu vou colocar um material extra para vocês, lá na comunidade aberta do Telegram, tá, comunidade.marcelovares.org, vai lá para o Telegram, quem já está lá no Telegram, vai receber, tá, quem não está, sugiro vocês entrarem lá, que eu consigo colocar alguns materiais, eu vou colocar aquele material, que, que está, que faz a citação do, das regiões, sub-regiões, das zonas e das áreas, tá, vou colocar para vocês lá, dar de presente para vocês, quem é aluno do grupo Premium, já entra lá, já baixa, está o material lá à disposição de vocês, entra lá no grupo Premium, baixa, está tudo à disposição de vocês, só que eu vou botar esse material, olha, quem está no grupo Premium tem, não esquece, né, o grupo Premium tem o material de aula, tem os materiais extras, tem um monte de coisa legal lá sobre a aula, para a aula, né, complementar da aula para vocês, quem é aluno do grupo Premium, pega lá, quem não é aluno do grupo Premium, eu vou colocar um material extra para vocês, que eu sempre coloco, e claro, já está disponível o pessoal do grupo Premium, né, está tudo lá à disposição de vocês, certo meninos e meninas, agora, opa, né, não precisa falar tão alto, prof, né, não tem problema, então agora sim, encerrando a nossa aula de hoje, foi legal, né, desbravar um pouco mais esses vinhos incríveis do Chile, Vale Central, principal região, né, só lembrando então, quem ainda não deu um curtir aqui no nosso vídeo, deixa um curtir no nosso vídeo, não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui, que sempre tem novidades, né, sempre tem coisas novas, sempre tem um desbravar, um entender conteúdos bem dinâmicos, com profundidade, para a gente desbravar e entender o mundo dos vídeos, e hoje a gente conseguiu avançar numa região bem importante, que é o Vale Central do Chile, tá bom? Agora sim, beijo para todos, até a próxima, tchau, tchau. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast, para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org, um forte abraço, e até o próximo encontro.